Música Hora do Faro Não perca! Gente, a imagem e o estilo são muito importantes. Por isso, mais uma vez, o nosso querido Gustavo Sartre está aqui trazendo dicas de moda pra gente. O que você vai mostrar hoje, Gu? Vamos lá, Rodrigo. Começando com o look da Fernanda. Olha que produção bacana, irreverente, moderna. Agora, olha, o moletom está deixando a camiseta aparecer por baixo, né? É verdade. Isso é proposital, é a sobreposição. Se ele não tivesse essa camiseta, ia mostrar a barriguinha, não ia ficar elegante. Então, a ideia é exatamente essa. Deixa a camiseta aparecer por baixo, deixa aparecer dobrando a manga, fica muito legal. Essa bolsa mochila, Rodrigo, é uma ótima opção de presente, inclusive, pro dia dos namorados. É verdade. Olha que legal. E essa calça, olha, a dica pra você de casa. Esse tipo de lavagem mais ousada é bacana pras mulheres magrinhas, que tem as pernas finas, porque vai engrossar e vai se sentir mais bonita. Boa dica. Agora, vamos falar do look da Ana, gente. Porque, olha, a combinação azul, esse azul mais forte, o azul clã, o azul marinho com preto, é o grande hit das famosas agora, viu? Vai bombar nessa estação. E olha que bacana esse legging. Fica muito bem, Rodrigo, com coturno, que é essa botinha, ou com aquelas botinhas baixas, as Anko Boots. É muito legal pra usar no inverno. E essa blusa que a Ana tá usando é uma daquelas grandes promoções que só tem no Torra Torra. Sabe quanto custa? Quanto essa blusa, Gustavo? R$ 29,99. Ô, é bacana. Opção pro dia dos namorados. Não é verdade? Agora, Rodrigo, por falar em namorado, vamos falar do Jonatas lá. Olha que look bacana pro dia dos namorados. Você de casa, presta atenção, olha. Vamos começar com a calça, uma calça com uma lavagem ousada na frente, mas essa camisa aí que eu quero destacar, Rodrigo, porque o xadrez vai voltar, viu? Vai voltar o xadrez? Tá todo mundo perguntando, vai voltar sim. Especialmente o vermelho e preto, e vermelho e azul. E essa camisa é outra promoção bacana do Torra Torra pro dia dos namorados. Sabe quanto custa? Quanto, Gustavo? R$ 39,99. Caramba, R$ 39,99. E olha, tem várias outras ofertas especiais que o Torra Torra preparou pra essa coleção agora de namorados. Tem que ir na loja pra conferir. Tem que aproveitar, viu? Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rodrigo, valeu. Tá vendo? Dá pra ficar super na moda sem gastar muito. Então acesse torratorra.com.br e você vai descobrir a loja mais perto e conferir as grandes promoções que só o Torra Torra tem. Torra Torra no Hora do Faro. E agora a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho o nosso programa tá de volta. Não sai daí!